Eu já tô cansada de receber reclamação da tua escola menino, já tô cansada, a tua escola liga mais pra mim do que tu liga Oxê, peraí mãe, o que é que eu fiz agora? Tá aí essa miséria, tua bolsa, tua farda, isso é tua ex-amizade menino, tua ex-amizade falsa, te arrastando pro maior caminho Não presta atenção na aula, só liga pra mim pra falar que tu tá gazinhando aula, que tu tá tirando moda baixa, que tu tá perturbando na escola Tá aí as suas coisas malvas Oxê, mãe, a que miséria é essa aqui, mãe, a que camisa é essa? Pra que essa bolsa aqui, meu irmão? Eu tô entendendo nada do que a senhora tá falando, a senhora tá doida Ô mãe, a senhora voltou a fumar cigarro, cuir Sua farda nova, sua bolsa nova, porque eu troquei você de escola Vai trocar de escola, vai pra escola que tem pessoas legais Não é pra estudar naquela escola não, ou tem um bocado de marginal, que fica até influenciando uma coisa errada Oxê, mãe, a mãe eu pedi pra trocar de escola, mãe, eu não pedi pra trocar de escola não Que miséria, meu irmão? Eu gostava de escola, mãe, que escola é essa aqui? Rio? Rio? Que porra de rio é essa aqui, mãe? Eu não quero saber se você gosta ou cacete Tá aí, ó, se arrume logo que sua aula vai começar hoje Meu Deus do céu, essa mulher tá doida, meu irmão Do nada ela acorda me trocando de escola Que miséria é essa, meu irmão? Que merda é isso? Agora eu vou pra escola que eu não conheço ninguém nessa miséria Como é que eu vou fazer amizade, meu irmão? Eu passei cinco anos estudando naquela escola, pô, e agora eu vou ser novato Não conheço ninguém, aí vai ser aquela tabaquiza de ficar Oi, meu nome é Victor, eu tenho quantos anos, eu tenho sem quantos anos Eu vim de tal escola, vai te lascar, meu irmão? Pronto, lá vai eu com os professores novos, coordenadora nova Não posso nem perturbar, na outra escola perturbava Mas tinha coordenadora que nem falava as coisas pra amanhã, só falava metade do que eu fazia Aí agora, pô, meu irmão Eu espero que pelo menos a menina dessa escola seja bonita, né? Porque na minha escola era tudo um dragão Se a daqui for um dragão também, pronto Vai ser menina feia, amiga, eu não vou ter Vou ter que fazer amizade de novo Meu melhor amigo, Pedrinho, pô, eu perdi Pedrinho, pô Vou ter que fazer o melhor amigo agora nessa escola Vou ter que fazer amizade com a tia da cantina pra ganhar coxinha de graça Vai ter que começar tudo de novo, meu irmão Bom dia, bom dia aluno, tudo bem com você? Já tomou café, tá bem? Pode entrar, meu filho Oxi, que miséria é essa, meu irmão? Por que o porteiro não me xingou? Ah, pô, se fosse Cleitinho da outra escola, já tinha mandado eu ir me lascar já Falando que eu era vagabundo Oxi, ei, meu irmão, tu, tu não... Por que tu não me xingou? Que isso, filho? Como é que você fala uma coisa dessa? Desse jeito você tá querendo me ofender? Por que eu xingaria você? Não, pô, é porque na minha escola antiga Que toda vez que eu chegava na escola, o porteiro me xingava Vai, cabra safado, miséria, estudioso de merda Vai, entra logo na escola, filha da mãe E tu não me xingou, não, tu é diferente Ah, entendi, não, não, não Mas aqui é diferente, aqui não tem nada a ver com a sua antiga escola Aqui nunca que eu xingaria você, rapaz Aqui eu tenho respeito um pelo outro Do mesmo jeito que eu quero que você me respeite Eu respeito você Nada, não te xingar não, vai, bom dia, vai simbora pra sua aula, vai Hum, tá bom, entendi É, tá bom então, né, vai, vou entrar Pronto, cheguei, entrei Vai começar o pior dia da minha... Que miséria aqui, lá, oxi, meu irmão, um iPhone Oxi, oxi Ó, outra menina mexendo no iPhone também, meu irmão Galera, tem um iPhone aqui, é Que miséria Um, dois, três Tá, camisera, outro iPhone Até o porteiro tá com o iPhone Tá, camisera, meu irmão Todo mundo aqui na escola tem um iPhone, é Opa aí, iPhone 14, iPhone 3, iPhone 14, iPhone 12 Tá, camisera, todo mundo aqui tem iPhone, é Opa aí, meu irmão, o iPhone da outra ali é dourado Oxi Eu que não sou doido de puxar meu celular aqui Se eu puxar o celular aqui que eu tô na bolsa aqui A galera vai me expulsar da escola Eu e meu celular tô trincado, travando mais que tudo Toda vez que cai no chão a bateria sai Eu que não vou puxar meu celular aqui E aí, beleza? Oi, tu é novato? Oi, beleza? É, tu já me viu aqui na escola? Não, né? Se tu não me viu aqui na escola, é claro que eu sou novato Calma, Vitor, calma, é escola nova Não precisa de ignorância, não fala direito? Oi, tudo bom? Eu sou novato sim Pô, véi, que massa, meu irmão Faz tempo que não chega novato aqui nessa escola, pô Olha, prazer aí, seja muito bem-vindo Espero que tu goste da escola aí A rapaziada é todo mundo legal As meninas são todo mundo gente boa Os professores são legais também Beleza? Espero que tu goste aí, pô Bem-vindo aí Tu parece ser gente boa Oxi, que miseria é essa Que esse novato não deu o rodo em mim e roubou meu celular Eu, hein? Ou se fosse lá na minha escola antiga Eu já tava com a cueca lá no pescoço já, oxi Olha, faz o seguinte, pô Pega teu celular aí Bota meu número aí pra gente conversar Que eu já te coloco no grupo da escola Do WhatsApp, tá ligado? Bota meu número aí no teu celular Eita, caceta, lascou Agora lascou Se eu puxar meu celular aqui Vai todo mundo rir na minha cara Todo mundo com iPhone Eu vou e puxo o celular que nem marca tem Não, pô É porque meu celular tá no conserto Nem dá pra botar teu número aqui, pô Eu queria tanto botar teu número aqui no meu celular Mas nem dá, pô Porque é porque ontem eu tava jogando bola Aí quando eu tava jogando bola Eu tava com o celular no bolso, tá ligado? Aí o celular caiu no meu bolso Aí quebrou a tela todinha Aí tá no conserto Eu botei pra consertar Eu pego o rosto de noite quando eu sair daqui da escola Pô, vai que azar Logo hoje teu celular quebrou, pô Tu já ia colocar meu número aí no teu celular Já ia falar comigo no WhatsApp Eu já ia te botar aqui no grupo da escola Já ia passar pra tu O número das meninas safadinhas Que gostam de beijar na boca Pô, vacilasse Mas beleza Qual era teu celular? O meu é... Meu... Meu celular é... É o... Meu celular é o... I... 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 Iphone 15 I... Iphone... Iphone 15? Nem existe E aí, rapaziada Cês tão rindo de quem aí, pô? Oxi, e aí, beleza? Tudo bem? E aí, beleza? Quem é tu? Ei, Jefferson Ele é novato, pô Novato e mentiroso Ha, ha Tá dizendo aqui pra mim Que tem Iphone 15 Merda, merda Nem pra eu falar É um Iphone que existe Meu irmão Fala logo Iphone 15 Meu irmão Que merda do cacete Iphone 15? Como assim é Iphone 15? Isso Iphone 15 nem existe ainda Ah, pô É porque o Iphone 15 Ele ainda não existe pra vocês, pô Pra vocês ele não existe não Mas pra mim É porque Vê só, vê Vê só Deixa eu explicar Meu pai Ele conhece o dono da Apple Apple é a marca que faz o Iphone, né? Então meu pai conhece o dono Aí todo ano E quando a Apple vai lançar o celular novo O dono manda pra gente, tá ligado? Pra gente testar Pra ver se o celular é bom Aí a gente testa e fala O celular é bom Pode lançar Aí ele lança, pô Oxi O Iphone 14 mesmo Eu recebi em 2010 Beleza, beleza Tá bom Eu vou acreditar nisso aí que tu falou Vai, galera Eu vou nessa aí Que a minha aula vai começar Vai, eu vou nessa também Vai, depois a gente se encontra Tchau Depois a gente se encontra É Caceta Essa foi por pouco, meu irmão Meu irmão O cara da Apple Manda um Iphone 15 pra mim Manda miséria nenhuma Coordenadora Ô, coordenadora Vê só Aquele menino que tá ali Tu não acha que ele tá na escola errada, não? Que menino, menina? Não, menina Aquilo ali é novato E trouxe na escola É visto É novato Não, coordenadora Eu sei que ele é novato Mas Tu acha que ele tem condições De estudar aqui na escola? O menino veio pra escola descalço, coordenadora? Meu Deus do céu O menino veio descalço Foi, eu não tinha visto não, menina Tá bom Vai, peraí que eu vou falar com ele Opa Opa, coordenadora Ô, coordenadora Disseram aqui que a senhora tava me chamando Eu não entendi porque a senhora me chamou Meu primeiro dia hoje O que é que eu fiz? Pelo amor de Deus Bom, Vitor Vamos ao que interessa Veja só Eu não sei como funciona a tua antiga escola Como eram as regras lá Não sei, tá? Só que aqui na escola da gente Nós seguimos regras E seguimos o padrão Onde todos os alunos Usam o tipo de roupa Igual Tá tendo calça A farda da escola A bolsa Tá vendendo de farda não Eu tô pelada Eu aqui de farda, coordenadora Até a calça eu peguei o emprestado do menino ali Não, Vitor Eu sei Eu sei que você tá de roupa, minha filha Eu não sou cega não, tá? Eu sei que você tá de farda Eu sei que você não tá pelado Só que meu filho Você veio descalço pra escola, meu filho Como é que... Ai vem um pai aqui Querem conhecer a escola Ai eu vou apresentar a escola pro pai Quando o pai passa Vê o aluno descalço Pra pensar o que da escola? Pra pensar que a escola é bagunça, meu filho Você descalço Tá manchando o nome da escola Tá todo mundo comentando aí pelo pátio Rindo de você Ah, os coordenadores Só por causa de um sapato, meu irmão E o que é que tem a ver agora Descalço ou descalço? O pé é de quem? O pé não é meu Se eu pisar em um vidro Quem vai se machucar? Não sou eu Se eu cortar o pé? Quem vai cortar? Não sou eu Quem vai sentir a dor? Não sou eu, coordenadora Então qual é o problema que esse povo tem comigo? Só porque eu tô descalço O que dá se comodão é eles Eu não tô nem um pouco incomodado Meu filho, tá todo mundo na escola aí Rindo de você Comentando sobre você Dizendo que você não tem dinheiro pra comprar o sapato Que deve ser verdade, né? Porque eu sempre fui pra escola descalço Quem é que tá tirando onda da minha cara? Porque minha mãe Minha mãe vendeu quase o rim dela E a casa junto Pra me botar nessa escola aqui Pra agora Vocês estarem tirando onda da minha cara Querendo me humilhar Só porque eu tô descalço Quer saber na bola, coordenadora Vá se lascar Você E a sua escola Porque eu vou sair batendo agora E o puro que riu na minha cara Minha mãe me bota aqui Pra você me humilhar, é? Eu não fui educado Pra eu ser humilhado, não Miséria Essa miséria Agora cada um vai ter o que merece Minha mãe vendeu quase o rim Pra me botar nessa escola Pra eu ser humilhada Pra todo mundo ficar tirando onda da minha cara Só porque eu tô descalço Tá achando ruim Comprar o sapato pra mim, miséria Não Eu não vou ser humilhado, não Eu não vou ser humilhado Pra esses filhinhos de papai, não Ei, miséria Filhinho de papai Tu tá falando comigo, é? Olha, miséria Foi tu que tava falando de mim aí Foi? Tirando onda da minha cara Falando que eu tava descalço Que eu não tinha sapato Espalhando a fofoca aí Pra escola Todo dia ficar rindo e dormindo Foi? Foi tu Foi eu mesmo que tava espalhando Pra todo mundo aí Que tu veio pra escola descalço Por quê? O menino veio pra escola descalço Meu irmão Descalço Engraçado, né? Cês tão achando engraçado, né? Cês não sabem onde é que eu moro, não, né? Cês não sabem nem Quem é meu pai Quem é meu tio Quem é meu primo Não é, miséria? Eita, meu Deus do céu Que murro do caramba E tu, miséria Tu tá rindo de quê, meu irmão? Tu tá rindo de quê? Não, pô, calma aí Não, pô Eu não fiz nada, não Pô, quem é que tá rindo aqui? Eu não rio de nada, não Pronto, Vitor Pro dois murros já, meu irmão Agora foge da escola Senão eu vou chamar uma polícia aqui, meu irmão Essa miséria Ninguém me humilha nessa caceta, não E tu, novinha, meu irmão? E tu? Ai, meu Deus do que foi? Eu não fiz nada, não, menino Tu tava me humilhando também Tirando onda da minha cara aqui na escola Só porque eu tô descalço? Tu tava ou não tava, novinha? Fala logo Não, não Que isso? Eu nunca te falaria uma coisa dessa Eu nunca te humilharia, menino Eu tô quieta Hum, hum Tava não, foi? Hum, tá bom então Dá um beijinho aqui na minha boquinha então, vai Tá, tá bom Depois a gente se encontra